Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marilda Toledo e vou finalizar esses copos de leite aqui, colocando algumas gotinhas. Na folha verde, eu vou fazer o verde musgo e daí eu faço um círculo, esse lado aqui, olha, mais da esquerda eu vou escurecer dentro da gotinha e do lado de fora eu vou escurecer pro lado de fora da gotinha. Com o verde pistache, eu vou colocar aqui um pouco de claridade e vou misturando aqui, olha, com o verde, vai formar um degradê. Com o verde pistache e branco, eu vou fazer um pontinho mais clarinho aqui, olha, também misturando e um pouquinho de claridade aqui do lado de fora da gotinha. Olha, e aí eu venho com um pontinho branco e coloco dentro da gotinha na parte de baixo e na parte de cima. E aí, fica o brilho da gotinha. Vamos fazer mais? Faço o círculo, coloco a sombra dentro da gotinha, todas eu tenho que fazer do mesmo lado, tá? Se eu fiz desse lado, todas as gotinhas serão iguais. Verde pistache, agora eu já coloquei até um pouquinho do branco junto e vou clarear dentro da gotinha e fora da gotinha um pouquinho. Daí, com o pincel na pontinha dele, eu vou colocar pontinho de luz, ó. Na gotinha, tá bom? Vou fazer mais uma nesse lado aqui. E aí, eu vou fazer ela escorrendo. Então, eu vou fazer assim, ó. Dentro, escuro. Embaixo, escuro. Aqui, o verde pistache com o branco, vou misturando. E vou colocar um pouquinho do lado de fora. E aí, eu venho com o pontinho branco. E faço na gotinha, como ela tá escorrendo, vou puxar. E aqui também, um ponto de luz. Que lindo! Eu amei e você gostou. Agora, eu vou fazer nos copos de leite. Até a próxima aulinha. A próxima dica. E não esqueça de compartilhar e comentar aqui se você gostou. E quando você fizer, me marca que eu quero ver. Beijos, até a próxima dica. E não esqueça de seguir meu canal, me seguir aqui nas redes sociais. E não perder nadinha. Então, ative as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo. E seja a luz por onde passar. Tchau.